Música Nessa reportagem vamos conhecer a história e os potenciais da indústria têxtil no Rio Grande do Norte. Iniciamos com a viagem no tempo, sete décadas atrás e o sonho de um jovem empreendedor, Neivaldo Rocha. Ele veio para cá atrás desse sonho, conseguiu emprego na relogioaria, que mais tarde acabou comprando este ponto, experimentou algumas coisas para vender e viu se destacar camisaria masculina e começou por aí essa vocação, que acabou levando a crescer mais. Uma história realmente brilhante de empreendedorismo que nos inspira muito a poder dar sequência a esse imenso legado. O Grupo Guararapes é a maior empresa de moda do Brasil, com uma operação que atualmente engloba a rede varejista Riachuelo, com e-commerce e 334 lojas espalhadas por todo o território nacional. 40 mil empregos no Brasil e no RN, 10 mil diretos. A maior indústria têxtil da América Latina, 174 mil peças produzidas por dia, o consumo de 35 toneladas de malha e 51 mil metros de tecido por dia. Só em tecnologia, Guararapes investiu em 2020 252 milhões de reais, o equivalente a 69% de todo o investimento do grupo. Isso demonstra exatamente a disposição da empresa de seguir nessa pista digital. Então é realmente fantástico a gente ver todo esse crescimento ainda em meio a um mar de dificuldades. O grupo que também tem parceria com as oficinas de costura no interior do estado, elas se concentram na região Ceridó, uma média de 90. visitamos uma das maiores da região, no município de Jardim do Ceridó. As peças chegam aqui cortadas, depois a montagem. E aí elas são devolvidas para as grandes indústrias, com a média de 28 mil peças que são produzidas por mês. Nós temos o selo ABVTex, que é um dos selos mais importantes que nós temos no segmento de vestuário. Então as empresas, para trabalharem para essas empresas âncoras, tem que ter esse selo ABVTex. E o nosso intuito é que venha mais empresas, que venha mais empregos e que melhore a qualidade de vida do Ceridóense, de uma forma geral. São 400 empregos diretos, todos com carteira assinada. É o setor privado que gera a maior fonte de renda da cidade. Hoje eu tenho outra qualidade de vida, tanto para mim como para a minha família. Hoje mudou tudo, hoje eu possuo mais coisas que antes eu não tinha. Hoje mudou muita coisa. O estado que respira moda, tendências. Também conhecemos a maior indústria da moda, praia casual do estado, que fica em Natal. Uma produção de 10 a 15 mil peças por mês, comércio digital forte, lojas em Natal e em João Pessoa. Aposta em coleções com cores e estampas exclusivas. Depois dessa pandemia, desse momento tão difícil para todo mundo, a gente focou bastante em se profissionalizar, organizar uma base muito forte, melhorar a produção interna, melhorar produto, melhorar a experiência, tanto online quanto no PDV, no varejo físico e para a médio prazo, para a gente conseguir construir essa base muito sólida e muito forte para poder crescer de uma forma mais tranquila e mais leve também. Mas assim, a médio prazo temos sim uma ideia de atingir outros estados presencialmente também. No estado existem 600 indústrias no ramo. 85% são de pequeno porte, daí a importância de projetos, ações e estratégias para fortalecer as marcas, além do incentivo ao mercado digital, orientações que são repassadas pelo SEBRAE. A gente atende essas empresas através de ações de melhoria de processo, melhoria de produto, melhoria da gestão, para que elas se tornem mais eficientes e ampliação de mercado, possibilitando o acesso dessas empresas ao mercado. Depois que todos esses fatores internos estão ajustados, a gente consegue apoiar essas empresas ao mercado nacional e através do digital. Diante dessa pandemia toda, a gente viu que o caminho, uma das estratégias utilizadas pelos pequenos negócios, era o acesso ao mercado digital. Um aliado das indústrias do ramo é o projeto RIN Cresce Mais, uma nova política de incentivos na economia do Rio Grande do Norte. A redução de ICMS e o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços chega a 95%. No primeiro momento foi criado o PROED, que colocou no caso a indústria das confecções e da indústria têxte, que uma coisa está ligada à outra. E no segundo momento, o RIN Cresce Mais, que era um esforço a mais para a retomada da economia, tornou a indústria têxte de confecções como relevante, que é o maior benefício nessa escala, é o melhor benefício do Brasil. Um marco para reiterar a nossa capacidade de competir nesse que é o setor mais competitivo da economia brasileira, e é onde nós temos acumulado sucessivas vitórias graças a parcerias como essa. São incentivos que resultam em empregos, evolução de crédito, automatização dos processos, uma indústria 4.0, é o empreender com estratégia, a busca por uma cadeia de valor, é a moda se reinventando literalmente, com personalização e estilo, máquinas de costura que imprimem muito mais que talento, mudanças de vida. Governo do Estado do Rio Grande do Norte